Bropão Você pede o meu amor Mas o que fazer, passei Não, menina, quando eu conheci Conheci Talvez seja confusão Ilusão do coração Não sei mais o que fazer Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar Que sabe cantar Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Você diz pra mim Que esse amor Impossível 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 Que esse amor Impossível Que esse amor Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo Não consigo gostar de outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E fico de paixão Você diz pra mim Você diz pra mim Que esse amor É impossível É impossível Que esse amor É impossível Que esse amor É impossível É impossível Obrigado.